A empresa russa RKK Energia confirma que o satélite angolano Angosatium está operacional. O primeiro satélite angolano Angosatium está a enviar dados de telemetria à Terra, confirmou a empresa aeroespacial russa RKK Energia. Telemetria que é um sistema tecnológico para monitorar remotamente um equipamento em áreas de difícil comunicação à distância, através de comunicação sem fio. A informação de telemetria recebida do satélite mostra que todos os sistemas a bordo funcionam bem, lecem um comunicado da empresa. Em 28 de dezembro, uma fonte da indústria espacial informou que os especialistas conseguiram restabelecer o contato com o satélite Angosatium e receberam dados de telemetria enviados do aparelho. O satélite Angosatium, de 1.647 kg, equipado com 16 transponders em banda C e 6 em banda KU, foi lançado por meio do foguete Zenit do cosmódromo de Baikonur em 26 de dezembro. Posteriormente, uma fonte próxima da indústria espacial comunicou a Sputnik que o contato com o primeiro satélite angolano havia sido perdido. O satélite foi construído por um consórcio russo liderado pela corporação RKK Energia, uma das empresas mais importantes da Rússia no setor espacial. O Angosatium irá garantir as telecomunicações e as transmissões de televisão por todo o continente africano.